Agora vai, agora bota ainda. E agora? Agora vai, agora vai de novo. Quero ver. E agora? Quem é você? Toda a velha é dívida, é uma alegria, é um cara do bem. É um cara do bem, é um cara do bem, é um cara do bem, é um cara do bem. É um cara do bem, é um cara do bem. Não estou sozinho, hoje sei.